Carro Mendez de volta aqui na 15 de novembro, porque eu tô no Vila Nova e no Vila Nova tem Quintino Automóveis, que preparou uma semana com ofertas imperdíveis, Cláudio. Agora dá negócio, bom, rápido e fácil. Bom retorno, obrigado e vamos em frente. É isso aí, Fábio. Quem vem tá procurando carro de qualidade, tem que vir na Quintino Automóveis, conferir essas ofertas de hoje, Fábio. Ele retornou e retornou com tudo. Olha só a primeira oferta. Honda Civic LX, este é 1.7, o ano dele é 2005. Vale a pena conferir. É completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas por R$ 24.900. Eu disse, apenas R$ 24.900. Aqui dá financiamento, uma pequena entrada e o resto parcelado em até 60 meses. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma oferta. Gol Trend, este é 1.6, ele é completo. O ano é 2011, por apenas R$ 23.990. Só R$ 23.990. É dar uma pequena entrada e o resto parcelado em até 60 meses. Não dá pra perder pra fechar as ofertas. Nissan Versa, este é um SB 1.6, ele é completo. O ano é 2013, por R$ 31.900. Apenas R$ 31.900. Parcelamento no financiamento em até 60 meses, Cláudio. É isso aí, Fábio. Quem quer carro de qualidade vai ter que passar na Quintino Automóveis, que essa semana agora não estaremos perdendo o negócio. Vem pra cá que nós vamos com certeza fazer o melhor negócio da cidade pra você. Muito bem. Ele voltou pro programa. E voltou com tudo. É Quintino Automóveis. Quer trocar de carro? Então, vem pra cá. Vem pra cá. E aí Música